Fala aí galera, Leo da Cássia aqui mais uma vez no vídeo Escape from Tarkov E hoje eu vou mostrar minhas configurações pra vocês Uma galera pediu pra mim mostrar, então eu vou mostrar Jogo É assim que fica meu jogo, tá? Sempre ficou assim Gráficos Janela sem bordas V5 desativado Qualidade das texturas eu sempre deixo no médio Isso aqui é baseado no... Quando eu comecei a jogar lá em 2017 O jogo tá em beta, né? Até hoje Então não funcionava direito algumas coisas Então eu sempre deixava no médio Não sei se agora dá pra deixar no baixo Mas no médio, se eu deixava no baixo antigamente O jogo simplesmente travava Era melhor deixar no alto do que deixar no baixo Por algum motivo, tá? Hoje eu não sei como é que tá Mas eu sempre deixo no médio Qualidade das sombras, no baixo porque ninguém se importa com a sombra, né? Detalhes dos objetos 2 Visibilidade geral em 1000 Suavização eu deixo no TA Dá pra também deixar no TA alto Alguma galera deixa, mas eu não gosto Gosto de deixar nesse ou no FXA Nunca deixa desligado, tá? Porque nem eu disse Tem algumas coisas que tu deixa desligado Fica ruim Tem algumas coisas que tu deixa ligado Fica ruim Então eu sempre deixo no TA Ou no FXA Mas Se hoje funciona direito o jogo Dá pra deixar no desligado, né? Ressampling desligado AMD desligado 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 Esse daqui também desligado Baixo Dá pra deixar desligado também Mas eu deixo no baixo Filtragem desligado Desligado Esse negócio aqui E... Esse negócio aqui É pra aumentar Ó, que nem diz ali É uma versão mais recente A tecnologia de dimensionamento de imagem Que permite aumentar o desempenho Com perna mínima de qualidade de imagem, tá? Se funciona direito Dá pra deixar Botar ali em... Balanceado Qualidade Imagino que no balanceado Seja bom, né? Mesma coisa esse aqui Na performance No balanceado Então se funciona E teu PC não é lá muito da NASA Dá pra deixar esses dois Dá pra testar esses dois aí Ver se melhora alguma coisa, tá? Mas eu deixo desligado Porque, né? Não preciso Nitidez 06 Limite do FPS 60 e 120 Sempre deixo travado Porque é aquilo, né? Se eu deixar no limitado E começar a travar No LOL, por exemplo Se eu deixo ilimitado Simplesmente trava A 144 FPS Sobe de 144 O jogo começa a travar E parece que tá em 20 Então eu sempre deixo desligado Aqui também Aqui embaixo Só deixo o cor de alta Qualidade ligado E o resto tudo desligado Meu PostFX Pra quem quiser copiar É esse Eu uso desde que Saiu o PostFX Né? E é isso aí Fica bom pro meu zóio Então Gosto muito desse PostFX Som Som binaural Eu não deixo ligado Né? Não sei se funciona direito Então Não deixo E é isso Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Fiquem todos a paz A casa Se inscrevam nos próximos vídeos Tamo junto Valeu É nóis E aí E aí Tchau 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 Obrigado por assistir.